Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, eu vim aqui trocar uma ideia com vocês sobre a 812 porque, meu, muita gente vem falando muita coisa aí na internet e pouca coisa é verdade então eu vim aqui esclarecer um pouco mais pra vocês o que aconteceu com o carro e galera, a Ferrari 812 é muito mais do que a gente imaginou que ela ia ser, pra falar bem a verdade pra vocês porque assim, a 812 não é só uma Ferrari, ela é a Ferrari, tá ligado? é um carro GT, muito louco, V12 6.5, um dos carros mais loucos que eu já dirigi por aí e ela tem um, mano, o V12 dela é, cara, o barulho daquilo lá é muito semelhante a um carro de Fórmula 1 e ela merecia mais maldade, se é que vocês podem me entender se inscrevam no canal, galera, todo dia tem vídeo novo, tem muito vídeo legal no canal pra vocês então já se inscrevam aí e deixa o like porque ajuda muito e compartilha esse vídeo com o amigo de vocês e cara, essa Ferrari é a Ferrari, tá ligado? Ela assustou? Como assim? Tipo, você está esperando um negócio e foi muito mais ela é muito mais louca pessoalmente do que é por foto, sabe? tipo assim, quando eu vi o carro, a primeira impressão do carro foi muito louca tipo assim, o carro é muito a mais, sabe? tipo assim, o carro é muito da hora as curvas, os detalhes, a interna, tipo, o carro realmente é a mais, assim e questão de potência, ela me impressionou porque ela é muito diferente a pegada tipo, eu imaginava que fosse um carro que fosse ser bem parecido com o Vett andando, assim, sabe? tipo, torque a todo momento, força a todo momento e tal e não é isso, ela só pega de alta, assim tipo, ela é o contrário ela parece um carro com turbo lag tá ligado? ela vem, ela empurra legal, mas não muito até o 6200 e quando vem o 6200 ela empurra muito tipo, assusta o tanto que empurra acima do 6200 é muito louco parece que abre um VTEC, parece que encheu a turbina, sabe? bem aquela sensação louca que dá, assim, quando você tem um carro que geralmente é sobrealimentado ou tem um avanço de comando, assim, no carro como o VTEC tem e provavelmente a Ferrari também deve ter alguma coisa ali pra avançar provavelmente não, com certeza ela tem alguma coisa ali pra avançar o comando dela e provavelmente por isso que o carro muda tanto ali nos 6200 RPM e fica animal, velho o carro é muito louco me impressionou demais o conforto do carro a qualidade das coisas tipo assim, eu nunca achei que o som dela fosse ser bom, por exemplo o som, o som mesmo o som, o som do carro tô ligado eu achei que o som dela fosse ser ok igual as outras porque a F430 era uma bosta a 488 era aceitável, mas não era bom o som dela é igual o som de um Corolla e o som do Corolla se bobear é até mais alto que o som da 488 questão de ser mais alto talvez tenha mais qualidade da Ferrari talvez tenha de baixa mas, meu, a da 488 era bem fraquinha, faltava muito som e o da 812 é o som mais louco que eu já ouvi na minha vida é o som mais bonito que eu já ouvi na minha vida tipo, de qualidade, assim e, cara, é bem imersivo o som dela é muito top, cara aí o cara vai falar ah, por que você quer som num carro desse? porque, na verdade, esse carro foi comprado pra viajar com ele pra andar na estrada pra pegar a estrada com o carro e tudo mais então não é um carro feito pra você dar um rolezinho e só ouvir o barulho do carro não, é toda a experiência tem que ter som, mano carro tem que ter som é ruim carro sem som quando o carro não tem som, leva a JBL junto tem que ter uma musiquinha na 430 você levava a JBL, né? de tão ruim que era o som dela não, a F430 era um lixo não prestava nada aquele som era muito ruim mas, aí, o que aconteceu com o carro agora? só esclarecendo o carro foi embora de Rio Preto o carro foi embora de Rio Preto mas, assim, é... não é o fim do carro, tá ligado? eu não falei que eu vendi o carro não falei que o carro foi embora não falei que ele ia embora em nada assim o carro não vai embora por agora eu ouvi muita gente falando muita coisa tipo, ah, seu avô não deu conta de pagar não deu conta de manter ou assustou com o carro o carro é muito mais forte do que ele achou e tal não, só tem louco, mas tudo bem não, a única coisa, tipo assim que o único motivo pelo qual meu avô venderia o carro hoje é porque, tipo, ele... pegaria um negócio mais louco não, não é porque, tipo, ele deu uma desgostada do carro por causa do que aconteceu, tá ligado? entendi, entendi então, tipo assim, por isso aí ele já falou, ah, não tem mais vontade de sair com o carro não tem mais vontade de andar com o carro é, pensou até em vender o carro e tal tipo, mas ele falou que ele vai deixar ela quieta um tempo pra pensar sobre e tal e mais pra frente ver o que faz mas eu entendo ele completamente, né, mano tipo, é... ele comprou o carro com um propósito e... e o propósito incluía incluía minha avó do lado, entendeu? então, tipo... é foda mas a galera gosta de falar bosta na internet, né? é, sempre tem, né? sempre tem mas... eu não me importo mais, não é, aquela coisa, tipo... você pode falar... desde 2019 desde 2019 a galera falando o que não sabe nos vídeos, né? tá tudo bem não me importo mais não, na verdade nunca me importei, né? mas... se se importasse não teria chegado até aqui eu me importo com críticas construtivas e eu me importo com a galera que se importa comigo é, é... uma das maiores regras no universo é só se importe com quem se importa com você você vai se importar com quem não se importa com você é a pior idiotice do mundo então, meu... é... conta comentários maldosa eu sou zero... zero importância, assim realmente não me incomoda é... mas assim... tem... é que eu nem vi esses comentários eu li todos, mas assim sabe quando você vai ignorando? tô ligado, já ignora o automático, né? você vê um bosta tipo, a mente já apaga sozinha é, eu já... adere ao HD eu já procurei eles pra dar banja é, o Pedro é o moderador do rolê enfim... é... o carro... o carro foi pra Sampa fazer uma coisa que... desde o dia que ela chegou todos nós queríamos tem uma galera que já sabe, né? tem uma galera que já sabe, é a galera do Close... assim, pessoal é... o Close Friends é uma... é uma aba do nosso do Instagram que a gente tipo, mostra as coisas que acontecem no dia a dia e não tem como tipo assim eu não posso... é... como que eu vou mostrar que ela vai pra São Paulo e... e gravar um vídeo e postar na hora, tá ligado? ou postar ao vivo ali no Instagram tipo... é... é... o que dá dinheiro é isso aqui não é lá, entendeu? então são coisas... são conteúdos completamente diferentes e a interação lá é mais fácil, né? é, a interação lá é mais fácil então tipo o Close é o bagulho pra galera ver o que tá acontecendo em real time as coisas vão chegar mais cedo ou mais tarde pra vocês algumas coisas não o que não é Street Legal não, né? mas a maioria das coisas que são novidades e tal o pessoal vai lá primeiro quem quiser assinar o link tá na descrição pra vocês acompanharem ao vivo aí e... de novo não é porque eu quero tirar o conteúdo daqui ou não é porque eu quero é... é... privilegiar alguém não é porque... é... é... é um conteúdo que eu não fazia antes é... entendeu? é um conteúdo que a gente não fazia antes não dava pra fazer é igual... é da hora igual você falou o conteúdo vai chegar aqui é que aqui tem mais uma linha do tempo a seguir exato e lá o pessoal vê mais ao vivo assim ó, eu já fiz drift nessa avenida aqui, ó mas só a galera do Close View porque... não dá pra postar, né? é, não dá pra postar entendeu? entendeu? os Street Legal assim Faria Lima então tem vídeo das duas Ferraris de Vete também no primeiro dia que eu comprei e o seu avô tá no Close? tem uns vídeos da hora não, meu avô não vê nem meus stories mas eu mando esse vídeo pra ele todos os vídeos assim eu mando pra ele o negócio é mais a... o problema dos stories do Instagram com ele é que... é... ele fica me monitorando aí, me liga pra me xingar e não dá só pra vocês terem ideia que o Close é pra galera próxima mesmo nem a Carla tá mas é porque eu... eu me sinto monitorado então é um ambiente assim pra você se sentir realmente à vontade falar o que você quiser postar o que você quiser e já era tem umas horas e é isso é mó da hora legal enfim a 812 galera ela foi lá pra São Paulo fazer o que todo mundo queria ter barulho de Fórmula 1 pô, é um V12 6.5 maravilhoso tinha que ter um um Q a mais assim sabe e aí a galera vai perguntar pô Lão mas você acabou de falar que que o seu avô tava até desanimado com o carro por que ele mandou fazer escape tipo não condiz com o que você tá falando a real é que ele já tinha combinado com o cara antes desse fato acontecer então foi uma coisa que é... já tava na agenda tá ligado? já tinha combinado com o cara já tinha começado a fabricar os caramba e aí ele continuou com o negócio mas ele falou tipo que se se ele pudesse voltar atrás ele não faria agora porque não é não é a hora, né? é e e tipo assim mas eu também acho que isso seria o certo já como já tava agendado fazer agora porque depois se quiser fazer pra frente tem que entrar numa fila e tudo não, não é nem isso tipo assim foi feito um combinado já tinha sido começado a fabricar entendi então não sei como dar pra trás entendeu? entendi é um negócio assim pô, como é que você vai dar pra trás um negócio desse? é, não é um escape que você vai pegar e vai enfiar em qualquer coisa, né? não, não é e mano vai ser uma melodia de Fórmula 1 coisa mais maravilhosa do mundo eu estou muito ansioso pra ver isso eu estou coçando pra ver esse carro mas logo mais nós veremos ai, cara isso vai ser muito bom, velho você falou você é louco você falou que vai fazer escape mas você vai falar pra galera qual vai ser? não ah é isso aí a galera vai descobrir com o passar do tempo aí ainda calma, calma tudo o seu tempo muito bom tudo o seu tempo e mano vai ficar louco vai ficar louco já está quase pronto tipo assim daqui 4 dias eu vou pegar coisa boa coisa boa você é louco? eu estou animado meu, eu estou doente tipo assim eu estou com dor no corpo do caramba estou com dor de garganta não é um bom dia mas eu vim aqui porque eu precisava falar isso pra vocês porque está todo mundo me cobrando aí do que aconteceu com o carro está todo mundo ansioso sobre o que aconteceu com o carro e aí eu precisava trazer esse vídeo pra vocês mas vai ser muito louco vocês não perdem por esperar vai ser da hora se inscreva no canal clica na bola ali pra se inscrever todo dia tem vídeo novo galera tem bastante conteúdo da hora aí pra vocês entre no canal tem vídeo pra caramba pra vocês assistirem e valeu a gente se vê no próximo vídeo tchau